Agora, tem uma que não está passando, e não vai passar, porque chamou a atenção de todo mundo, porque, de acordo com alguns dos médicos do local, é a maior crise humanitária já vista, pelo menos por esses médicos dando depoimento. Nós estamos falando da tragédia dos Yanomamis. Eles que vivem ali na região de Roraima e que se estendem ali por... É uma área territorial bem grande. A população dos Yanomamis é de vinte e poucos mil indígenas. E agora, recentemente, foram ver o que estava acontecendo, porque o Bolsonaro fez da sua plataforma de eleição, quando ele estava lá, naquela fatídica palestra lá, onde ele fala que, por mim, abre aspas para o presidente, ex-presidente, acho que delícia falar isso, abre aspas para o Bolsonaro. Eu sei lá, não vou abrir aspas porque eu vou errar algum termo, mas ele fala, não vai ter mais um centímetro de demarcação de terra indígena. Aí, coincidentemente ou não, o Ricardo Salles, que é um verme do caralho, que falou sobre passar boiada na fatídica reunião ministerial que vazou, ele tinha vários também fuchicos aí de relação com o garimpo ilegal, e o garimpo ilegal vem ceifando a vida dos Yanomamis, porque eles vão invadindo áreas que eram produtivas deles e espalhando doenças. Você tem milhares e milhares de casos de malária acontecendo lá. Nossa, as fotos são bem chocantes. Fotos chocantes que tomaram o mundo, tá? Tomaram o mundo. E aí, agora começaram uma força-tarefa, arrecadaram toneladas de doações. Inclusive, isso me faz lembrar, Burba, a gente não fez a nossa live de fim de ano, e sequer falamos a respeito disso. Mas a gente tem esse compromisso com vocês aí que cobraram, e principalmente com o que a gente poderia ter ajudado, né? Então, até fiquei pensando nisso agora, falei, pô, dava tempo de fazer o negócio, mas parece que já conseguiram diversas toneladas de alimentos, já estão enviando médicos ao local, mas tá claro o dedo do Bolsonaro nisso, mano. Sim. Ele usou isso lá na campanha, falando sobre terra indígena, sempre foi muito... deixou bem claro qual era o posicionamento dele com relação aos nativos brasileiros, e além de tudo, ainda tem essa matéria do The Intercept. Governo Bolsonaro ignorou 21 ofícios com pedidos de ajuda dos Yanomami. Funai, Exército, Polícia Federal e Ministério Público Federal receberam dezenas de relatos de ataques de garimpeiros e pedidos de reforço na segurança. Porque além de tudo, não é só miséria, não é só doença, é também violência. É violência, é índio morrendo na mão de criminoso, tudo por causa de terra, de garimpo ilegal, tá? Garimpo ilegal que também acaba, de certa forma, prejudica o Brasil brasileiro como um todo. Estamos falando de poluição, estamos falando de evasão fiscal, estamos falando de destruição do meio ambiente, sabe? É um problema sério e que prosperou, curiosamente, muito no governo Bolsonaro, tá ligado? Então, eu acho, não sei vocês... Eu vi até o tweet do Pirula que também... eu sei que o Pirula tweetou sobre isso também, falando Mano, se isso fizer ele escapar... não foram essas as palavras do Pirula, essas são as minhas. Se isso fizer ele escapar do tribunal de Aia, eu não sei o que mais pegaria. Não é possível, tá ligado? Se isso não revela um verdadeiro genocídio com populações indígenas, e isso não pode gerar no Tribunal Penal Internacional uma condenação por causa de genocídio, de crime contra a humanidade, o que mais, tá ligado? Pra mim, e é triste até que a gente esteja usando essa discussão aqui, porque parece que tá, né, tipo, usando o negócio do Zanomami pra ver se finalmente pega ele, sabe? É só mais uma das coisas, né? É, que nem os gangster americanos lá na época da Lei Seca que foram presos por questão fiscal. Ah, não tem como pegar, tomara que... Ah, então pega esses Zanomami aí pra prender o Bolsonaro. Não! É uma tragédia, ninguém tá diminuindo isso não, entendeu? Agora, do ponto de vista de quem tá ansioso pra ver se o Bolsonaro vai pagar por algo, não é possível... Até o que mais ele vai sair impune, tá ligado? Isso pra mim, porra, já saiu impune de ter sido antivacina no momento da maior pandemia do século. E antes ele tava todo aparelhado no governo ainda, né? Pois é, pois é. Agora ele tem, além de não ter mais foro privilegiado e todos os recursos do cargo de chefe de executivo, ele também já não tem necessariamente o mesmo apoio que ele tinha dos figurões. Isso também é uma rede que desmorona. Ele perde o cargo e aí, de repente, tá lá generais falando, tá, mas por que eu tenho que continuar te bajulando? Você não é mais porra nenhuma, irmão. Tá andando no mercado igual um otário aí. Você não é uma bosta, então, cara, eu acho, eu consigo, eu consigo ficar otimista com relação a algo acontecendo, quando ele sendo responsabilizado por algo, porque isso, essa questão aí dos povos de Anomami, isso daí é um absurdo. E não só ele, né? A gente sabe que a Damares também tá... Tem uma galera, né? Na hora que esse daí cair, mano, ele não vai querer cair sozinho. Ele vai começar a atirar pra tentar tirar o dele da reta e vai cair no outros, assim, ó. Pois é, pois é. Aí, o que acontece? Uma parte que a gente tem que destacar aqui, porque a gente sempre foca também muito no movimento do bolsonarismo, é sempre um negócio que a gente aborda, a gente tem que também comentar como essa notícia do Zianomami repercutiu no bolsonarismo. As fake news. É. O bolsonarismo tá sempre pronto, assim como qualquer movimento de extrema direita, tá sempre pronto pra pegar a fantasia... Pode ser uma fantasia que for, a notícia mais fantasiosa que for, pra usar de qual que vai ser a nossa desculpa pra isso aqui e pra isso aqui. E é sempre coordenado, reparem. Porque na era digital, eles entenderam que tem que ser em uníssono a parada, tem que ser... Quando começa a repercutir, reverberar uma fake news lá, todo mundo tem que abraçar a parada, por mais que seja absurdo. E agora, o que o bolsonarismo está dizendo é que os Yanomamis que estão naquelas condições, que foram fotografados na subnutrição extrema, que foram fotografados com doenças e tudo, esses Yanomamis, na verdade, o governo Lula tá querendo mostrar como se fosse culpa do Bolsonaro, mas sabendo que lá em Roraima, onde a gente tá fazendo fronteira com a Venezuela, esses Yanomamis aí que estão saindo na foto, na verdade, são venezuelanos, lá do regime dos comunistas lá, e não são brasileiros. Olha aí. Como se... Nossa, mano, não faz nem sentido isso, tá ligado? Você acredita nisso, mano? Não sei se o Bolsonaro falou isso, mas o Bolsonaro lançou que era fake news nessas fotos, né? Pois é. Adamares falou também. O Bolsonaro também já entendeu ele e quem o assessora, que como um líder de extrema direita, tudo o que ele precisa é de pequenos sinais pra que o gado entenda. Então, ele não precisa falar mais nada. O que começa a reverberar a notícia. Os povos indígenas que estavam passando necessidades não eram brasileiros, eram venezuelanos. Começa a circular isso, tudo o que o Bolsonaro precisa é de uma palavra de ordem que corrobore. E ele vai lá e fala assim na mídia, solta na rede social, onde for. Isso aí que estão falando é mentira. Pronto. Já relacionaram e falaram, olha lá, tá vendo? Até o Bolsonaro comprova que eles são venezuelanos. O Bolsonaro fala, não, eu não falei nada disso, não. Mas sabe que colaborou, lançou a pitão de... Não é nem a pita de cachorro, né? É berrante de gado mesmo. Soltou o berrante de gado pra continuar espalhando essa farsa, essa mentira. Nossa, essas pessoas estão num buraco tão fundo, cara, que é bizarro, né, mano? Existem também registros de povos de Anomami passando necessidades em outros governos. É fato, isso aconteceu. Até porque a fome sempre foi um problema que assolou o Brasil desde sempre. E alguns governantes fazem o possível pra tentar mitigar, pra tentar melhorar. Mas nunca foi erradicada. Então sim, há registros e eles também estão fazendo isso. Ó, mas olha aqui, ó. Tinha Anomami com fome no governo Lula. Aqui, ó, a matéria da Veja, aqui, ó. Anomami com fome no governo Dilma? Sim, tiveram sim. Mas o agravamento que aconteceu... No nível que chegou. Proporcionado pelo avanço da grilagem, avanço lá do garimpo ilegal, e pelo discurso anti-indígena do Bolsonaro, bem como as políticas ambientais do Ricardo Salles, o agravamento foi muito maior nos últimos quatro anos, certo? Então, ninguém tá falando que começaram a passar fome nos últimos quatro anos. Nós estamos falando que a culpa deles estarem nessa situação deplorável, nessa verdadeira crise humanitária, é sim do bolsonarismo. Isso é fato, tá ligado? É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Lá no começo das eleições a gente falava, mano, esse cara vai matar muita gente, esse cara vai... Não, que isso, vocês estão exagerando, ele não vai matar. Que isso? Você acha que ele vai pegar uma arma e vai sair atirando por aí? É. Olha o tanto de gente que morreu. Tudo que a gente previu que tava de ruim pra acontecer, aconteceu de certa forma. A única coisa que não aconteceu foi acontecer um golpe, mas foi por muito pouco. Sim. Por muito pouco, tá? Nós estamos falando que uma assinatura diferente do Lula teria possibilitado um golpe militar. Uma bomba que explodisse no atentado e uma canetada na GLO, lá na garantia da lei e da ordem, teria mudado o panorama, teria enfraquecido o governo atual, teria enfraquecido a democracia como um todo. A gente passou raspando de tomar um golpe, porque de todo o resto que a gente falou que ia acontecer, infelizmente aconteceu. E quando começou uma pandemia e o Bolsonaro era presidente, a gente falou, fudeu. E fudeu pra caralho, sabe? E aí a questão do meio ambiente, meu Deus do céu, o que se destruiu de meio ambiente nos últimos anos, é putaria, é um negócio irreparável. E aí agora a gente viu qual que é o resultado de um discurso que pregava de maneira quase sutil, o que não é muito feitil do Bolsonaro. Mas quase sutil pregava ódio aos povos nativos. Olha aí o resultado. Uma crise humanitária bizarra. Toda a solidariedade aos Yanomami, que já estão sendo bem cuidados no momento. Os médicos já estão no local, já estão cheios de cestas básicas pra garantir a nutrição básica da população. Inclusive, tem imagens do avião da FAB indo lá levar mantimento, alimentos. E eles postaram no Twitter e os bolsonaristas falando merda da aeronáutica. Isso. Os bolsonaristas indignados. Como que a aeronáutica tá obedecendo o Lula? Caralho, é pra levar comida pra quem tá morrendo de fome. Essas pessoas não tem mais alma, não tem coração. Não tem, não tem. Já estão mortas ali, tá ligado? São pessoas que foram consumidas pelo ódio. Se você voltar lá pra 2013, tava todo mundo com raiva e a gente foi pra rua. Aí você teve os que foram racionais, falaram, tá, por que eu tô com raiva? Você teve os que foram só tomados por um ódio puro. Esses foram cooptados pela extrema-direita. E aí, depois de anos nessa seita, não sobra mais nada. Você já foi corroído por dentro. Não é como se o Bolsonaro fosse preso amanhã, sua ficha fosse cair depois de amanhã e daqui três dias você tá de volta com a sua família. Não. Você hoje é um bolsonarista em 2023. Significa que você é um extremista, você não tem mais coração. Você já foi. É um processo de metástase. Acabou, tá ligado? Eu não tenho vontade de recuperar nenhum desses, porque honestamente, mano, eles lá, nós cá e bola pra frente, certo? Nem tem como recuperar, né, cara? Isso que é o mais louco. O que eu vejo de matéria de pessoas falando que perdeu parente pro bolsonarismo, parece que a pessoa realmente morre, tá ligado? Pois é, o caso da menina que estudava medicina na USP e virou uma militante bolsonarista, começou a viver nos acampamentos, perdeu a faculdade, tá presa por causa de uma seita. É uma seita. E um dia a gente vai ver um puta documentário foda, assim, vamos falar, nossa, lembra daquela época? E desde 2018, o governo Bolsonaro aceita que destruiu um monte de família, que cooptou um monte de véia, que podia estar em casa, podia estar no baile, podia estar no karaokê, mas preferiu estar na papuda como terrorista. Que doideira, Brasil. Eu não sei se no governo Trump chegou a ser nesse nível, porque eu falo dos americanos ainda estarem assim com o Trump até hoje, sabe? Ainda tem, ainda tem, ainda tem bastante apoio. Nossa, cara. Ainda tem bastante apoio. Porque é um movimento antes do Trump ainda, hein? É, é. Vai continuar depois dele. Pois é. Que merda, né, cara? Eu fico, não vou falar nem que eu fico triste, é porque você olha assim e fala, pô, cara, teve um Brasil onde todo mundo era muito tranquilo, cara, onde todo mundo era união, era da hora. Agora é um Brasil onde, tipo, tem eles e tem nós. Pois é. A internet, de certa forma, tem um papel muito forte nisso, a mídia também, mas é isso, né, cara? Não sei se dava pra evitar, quer dizer, dava pra evitar de certa forma, mas a gente nunca ia ter maturidade pra lidar com o que tava por vir, né? A gente foi surpreendido. Não tinha como saber que a gente ia ser assim, ó. Em 2015 a gente tava plenamente feliz e cinco anos depois existia um movimento neofascista infestando o Brasil. Que porra é essa, mano? Dá, né, mano? É surreal, é surreal. Que porra é essa, mano?